Tudo bom, Cléo? Tudo jóia. Seja bem-vinda. Cici é a Telecificadora Especial. Então, a última vez que eu vim, eu fiz a caixa de pérolas. Linda. Lembra? E deu uma repercussão incrível. E ela me liga quase toda semana. Então, olha até onde a gente chega, né? Sertão do Ceará. Parece que é 200 quilômetros de Fortaleza. Então, um beijo especial pra ela. Adoro quando ela me liga, que é aquele sotaquezinho gostoso. Beijo, Cici. E agora, pra Cici, pra tantas outras pessoas. Olha que caixa linda, gente. A Cléo ensina agora, então, pra gente. Opa. Então, a última vez, eu trouxe a caixa de pérolas, você achou que era um papel. Lembra? Foi. Me enganou direitinho. Agora é papel. Esse é papel. Agora realmente é papel. Explica como é que você montou, Cléo. Então, o que acontece, gente? Às vezes, tenho um guardanapo em casa e fica com dó de usar, né? Às vezes, só tem um. Só tem um. Ganhou em algum lugar. Comprou lá na Mega, um único guardanapo. Quero guardar de recordação. O que eu fiz? Eu tirei uma xerox. A dica aqui também é tirar essa xerox a laser. Tá. Não tirar na impressora normal jato de tinta, porque aí vai borrar, não vai dar certo. Tem que ter impressão a laser. Tem que ter impressão a laser. Você tira o xerox do seu guardanapo pra utilizá-lo. Eu tenho outros aqui. Que legal, de mapa. Olha, esse aqui do mapa. Ai, chuminho. Você acha que eu ia estragar esse guardanapo? Não. Então, eu tirei o xerox. E usei numa caixa que tá ali na frente, depois você mostra. A gente mostra. E dá pra fazer isso com o colorido também, ó. Aqui é colorido. Tirei preto e branco. E você cria, trabalha em cima disso daqui. Ou também tira ele colorido e trabalha, também dá certo. Essa aqui, que tá lá pra ser sorteada hoje, né? Vai de presente. Também era um guardanapo. Tirei o xerox a laser. E trabalhei na caixa. Aproveitando, obrigada pelo presente, viu, Cléo? O pessoal que tá ligando vai participar na caixa da Cléo. Ah, pra onde será que vai, né? Então, esse é o papel. Tá. Ah, e o que eu fiz aqui na tampa dessa caixa? Pra ficar mais fácil, eu já trouxe as plaquinhas de MDF. Ah, perfeito. Então, aqui você vai passar o fundo mineral, vai lixar. Procedimento normal, quando você vai fazer alguma coisa de MDF. Tá. E vai passar depois, com o rolinho, uma camada de cola. Aquela cola branca, rótulo azul. Pode ver que tá com um brilhinhozinho aqui, ó. Já está com cola. Pra adiantar, eu já passei a cola com o rolinho. E você vai secar essa cola. Ou você deixa secar lá por umas duas horas, acho que já tá seco. Ou acelera com um secador. Estando seca a cola, vamos fixar o papel. Então, vamos lá, com o nosso xerox, né? Esse papel, em especial, ele tem uma divisória aqui no meio. Então, eu marquei aqui direitinho, ó. Pra eu poder tá fixando aqui. A vantagem desse procedimento é o seguinte. Se aqui tivesse a cola molhada, eu colocaria aqui e não conseguiria tirar mais. Como tá sequinha, eu consigo posicionar direitinho, né? Ver aonde eu vou aplicar realmente esse papel. E aí, o que você vai fazer? Com o ferro de passar, quente. Vamos ver se esse aqui deu tempo pra se esquentar, né? Você vai fixar esse papel. Use uma folha de seda ou uma fralda, um tecido bem fininho, pra você poder isolar aqui o papel. Pra ir direto no papel. Põe uma forcinha, faz uma pressão. Aperta aqui esse ferro. Que ele vai fixar, ó. Já tá colando aqui. Tá? Fez até barulhinho agora, né? Fez. Então, é a cola que vai derreter aqui com o calor do ferro e vai fixar. Lembrando, a impressão tem que ser a laser. A laser, se você imprimir, vai manchar a hora que você pôr a tinta. Olha, já tá colando aqui. Tá? Depois que você colou, eu não posso vir direto com a tinta. Porque se eu colocar a tinta aqui direto, tem água, vai umedecer esse papel, vai borrar. Eu tenho que impermeabilizar esse papel. Como que eu faço isso? Uma camada, eu usei verniz de concreto aparente. Não sei se dá pra fazer com o outro. Não testei com o outro. Qual que é esse? Chama verniz de concreto aparente. Verniz de concreto aparente. Aparente. Vou pegar um plástico aqui. Porque tem uma dicasinha aqui também. A hora que você passar o verniz, olha, uma camada fininha, bem de leve. Esse papel vai enrugar, ele vai fazer umas bolinhas. Caso aconteça isso, que na maioria das vezes acontece, você vem com um plástico e vai tirando essas bolhas aqui. Vai esticando. Pode fazer isso com uma espátula ou com a mão mesmo. Vai alisando. Vou fazer isso umas quatro vezes. Repete. Tá. Seco. Aqui o nosso tempo é corridinho, gente. Mas é isso. Vai secar. Secou, passa de novo. Passa mais uma. Pode repetir umas quatro vezes. Só porque eu falei, olha, não encheu nem uma vez de bolinha. E olha que ele não fixou total, hein? Mas normalmente levanta uma bolinha e você vai alisando pra ele fixar direitinho. O segredo é pôr pouco verniz e várias camadas. Bom, feito isso, envernizei. Aí eu vou pegar uma lixa. E vou tirar aqui o excesso. Pode cortar com a tesoura antes, deixar menos. Aqui ainda tá molhado, né? Mas com uma lixa, você tira o excesso aqui, ó. Ó, essa aqui é uma lixinha de manicure. Olha como é boa. Nossa, gostei, viu? É. Que geralmente usa ela de construção, a própria lixa de unha. Lixa de unha, né? Essa aqui é mais rápida, olha. Pra gente, que não é nada ansioso, né? Então vai rapidinho. Você vai tirar e ela vai ficar assim. Ok? Aqui já está colado, tirado, envernizado e tirado aqui o excesso do papel. Estando nesse ponto aí, a gente começa a pintura. Tá. Podemos começar? Vamos, Cléo. Então vamos lá. Reforçar, diretor? Outro passo a passo. O pessoal tá perguntando pra você repetir, por favor. A cola que você usou pra aplicar o papel e o nome do verniz que você usou que funciona? Então, a cola é a cola branca, aquela cola de rótulo azul. Branca extra. Normal. Tradicional de desenhar. Passa com um rolinho pra não ficar marca do pincel. Deixa ela bem certinha, seca. E depois você vai pôr o papel. Pôs o papel, põe o pano pra proteger e passa o papel. Põe um pano, papel de seda, um ferro quente e você vai fixar o papel. E aí o nome do verniz? O verniz é o verniz de concreto aparente. Você acha em lojas de material de construção. Tá. Verniz de concreto aparente. O pessoal tá pedindo pra repetir? Repetido. Tá bom. Agora a pintura, Cléo. Antes de começar a pintar aqui, pra dar nosso tempinho aqui, eu vou passar... Sabe esse efeito aqui de baixo? Ticou lindo, as listras. Eu vou mostrar pra vocês aqui nessa plaquinha como você vai fazer essa parte aqui de baixo. Tá. Com um rolinho, eu vou passar a tinta nesta parte. E pra não pegar aqui no meu papel, isola aqui com sulfite, ó. Passo uma de mão rapidinho. Faltou tinta, vamos pôr mais. Pintura decorativa sobre o papel. Arte MDF, participação da Cléo Esquarize, hoje no Mulher.com. Olha, com essa tinta ainda molhada, pega uma fralda, aquelas fraldinhas, aquele tecidinho, e tira o excesso. Vai dar a primeira textura aqui ao fundo. Bem fácil de fazer também, né, Cléo? Isso aqui dá um efeito bonito e é muito fácil. Execução fácil. Então, enquanto tá secando aqui, vamos começar a preencher aqui. Tá. Aqui que eu fiz. Em volta do relógio, eu usei essa corzinha mais escura, um beijinho mais escuro. Não entra aqui dentro do preto, porque senão você vai perder a cor dele aqui natural. Então é só aqui em volta. Tinta acrílica comum, né, Cléo? Eu uso a tinta PVA. PVA? Tinta PVA. A acrílica, ela seca mais rápido, né? Eu acredito que dê também pra fazer, mas é como é hábito usar essa... A PVA. Você vai preencher toda a volta aqui do relógio. Com essa cor, o beijinho aqui. Tá. Tá? E em cima, depois que de seco, eu vou pôr o azul. Também, mesma coisa. Eu falo que isso aqui é um manchadinho. Não é uma pintura fechada. Pra você dar esse ar envelhecido aqui, ó. Então o azul vai agora. Pincel redondo. Você vai manchar todo esse fundo aqui, ó. Não entra aqui dentro da gravura, não. Ok? Vai fazer todo esse contorno. Dentro do relógio, eu ponho um tom um pouquinho mais claro. Um tom de camurça. E depois vou fazer uma sombra larga com esse marronzinho aqui. Acho que um pouco também, da peça ficar bonita, é escolher as cores, né, Tati? Com certeza. Ter uma harmonia das cores. Olha, deposita a tinta aqui e dá uma manchadinha aqui, né? Pronto. São batidinhas bem leves, né? A gente percebe que a sua mão tá bem leve. Empurrando, é. E é rapidinho de fazer. Tá? Aqui eu não terminei todo azul, não, mas você sabe que tem que terminar. Em tudo. Tá. Vamos pegar um pincelzinho aqui de chanfrar. E vou fazer uma sombra larga dentro do relógio. Meninos, todo esse barulho é chuva? É chuva. Tá caindo o mundo lá fora, né? Aqui no interior do estado de São Paulo, uma chuva. Outona entrou com chuva. Bom, né? Mas precisava, né? Bom. Olha, faz uma sombra larga com essa cor aqui, que é o... Eu chamo de ralciena. Só pra completar. E olha que toque, né? Que deu, Cleo? Já levanta, né? Tem lugar que ainda tá molhado aqui, você tem que secar. Mas pra evitar ficar usando secador, tô fazendo secar. Aqui já secou. Vamos fazer a parte com azul? Vamos. Mesma coisa. Vou repetir aquilo que eu fiz com o marrom, agora com o azul. Um pouco mais de tinta, porque senão vai sumir. Isolar essa parte, porque senão eu não quero a tinta aqui, ó. Mesma coisa. Passa o rolinho. Não precisa ter uma ordem muito... Muito certinha, não. Ele é só pra dar um efeito mesmo. Vai mesclar com a cor de baixo. A tinta ainda molhada, não espera secar. Vem com a fralda e bate aqui. Bem bonito mesmo, olha. Ficou esse fundo aqui de baixo. Né? Aí eu tenho aqui o outro lado, que já tá mais adiantadinho. Então eu tenho o fundo batido com fralda, com os dois tons. Eu vou fazer a lista preta. A lista, você pode pôr, usar fita crepe. Dá uma lixadinha pra essa tinta não entrar embaixo. Eu costumo pôr a fita e lixar aqui, pra ficar bem firme. E com a tinta preta, com um rolinho, um pincel largo, você vai preencher aqui, pra dar o efeito das listas. Ok? Vamos tirar? Tcharam! Ai, 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 hein? Agora aquele friozinho na barriga, né, Cláudia? Ai, 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 ai. Ah! Ó, espetáculo! Espetáculo! Então, tem uma caixa ali embaixo que eu fiz a tampa dessa maneira que eu fiz isso aqui. Metade o relógio e metade o efeito. Ah, tá bem aqui, Pedrão, mostra pra gente. Isso. Metade o papel trabalhado e metade com o efeito que eu usei nessa outra de baixo. Aí é opcional. Se quiser, olha, nessa emenda, você pode pôr uma fita pra dar um acabamento, que foi o que eu fiz ali. Isso aqui é tipo uma fivelinha, pode pintar de preto. Pode fazer cores diferentes também. Aqui nessa pronta tem, né? Isso, nessa daí eu coloquei. E aí você pinta aqui de preto, dá um acabamento. Pode mudar as cores, criar, inventar. Depois você passa o que? Venil de novo. Que ela tá brilhante, bonita? De novo. O mesmo venil? O mesmo. Aí ele já nem vai levantar aquela bolinha, não. Ele vai dar brilho, vai dar o acabamento. Ô, Cléo, eu vou pedir pra você repetir de novo esse venil que você usa, que a gente encontra em loja de material de construção. É o venil? Venil de concreto aparente. Legal. Adorei. Pode falar a marca? Não, né? A marca não pode. Ah, me liga, banda recadinho. É, eu faço tudo direitinho, não vou esconder, não. Adorei. Ô, Cléo, deixa eu aproveitar e mostrar, gente. Olha que coisa mais fofa pra Páscoa. E a Cléo falou que a hora que eu abrir tem surpresa. Eu vou mostrar pro pessoal de casa. A mesma coisa que eu fiz com o papel, você pode fazer com um tecido. Esse aqui é tecido. Ah, é o tecido colado. É um tecido, tecido colado. Mesma técnica. Ah, e você usou tecido pra embalar? Que máximo, gente. Exato, o mesmo tecido que eu usei na tampa, eu embalei as trufinhas. Que ideia sensacional, adorei, Cléo. Até como lembrancinha, acho que fica bem, bem legal, né? E aí o tecido, você pode pintar, assim como o papel, eu pus um pouquinho de toque de tinta. E que lindo, não? Os tecidos. Ai, eu até adoro, né? Um lasso tão bonito. E tem um tecido mais lindo com o outro. Fica, gente. Fica muito fofo. E aí você põe o seu bombom, quem faz trufa caseira, olha que ideia bacana pra presentear. Lindo, lindo. Então, tanto com papel como tecido, a maneira de fazer, o ferro quente, é a mesma coisa. Cléo, muito obrigada pela aula, pelo mimo, até breve. Até. Arrasou, como sempre. Obrigada. Gente, quem quiser rever essa aula, depois é só acessar o nosso portal rs21.com.br. E um beijo, né? Pra todas que acessam, que ligam, né? E a sua gente, graças a Deus. E muita gente mandou te dar um beijo. Beijo em dobro pra vocês. Bora pra mais uma pausa, porque na sequência eu volto com outras atrações. E aí